Olá, tudo bem? Meu nome é André Ascar, sou o criador do Mestre de Treinamento de Corrida, Corrida Perfeita. E hoje vim aqui falar com você sobre tênis. Sobre qual tênis eu escolho, pra onde eu escolho, como que eu faço, como é que tem que ser o tênis com drop alto, drop baixo, o que que isso faz de diferença na minha vida, tá? Vamos lá, como que eu acho que você deve escolher um tênis? Você vai escolher o tênis pelo conforto, o tênis que vestir melhor o seu pé. Porque não adianta eu falar pra você usar o tênis que eu uso, porque o seu pé não é igual o meu. O seu pé pode ter um arco maior, a minha joanete pode ser maior que a sua. Então isso tudo vai trazer um conforto maior para o seu pé. E o tênis tem que ser basicamente confortável, tá bom? Depois que você parou pra pensar no conforto do seu tênis, de ele tá macio, tá gostoso, tá justinho no meu pé, parece que eu tô descalço. Esse é o tênis. O tênis que parece que você tá descalço. Que é um tênis que vai estar bem ajustado ao seu pé, é um tênis que vai ser leve e não vai trazer um peso. Você tem que pensar que o tênis tá lá na ponta do seu corpo e você vai pendulando ele durante todo o movimento, durante toda a corrida, certo? Faz de balanço e tudo mais. Esse pezinho a mais aqui faz uma diferença danada no final. Então procure sempre um tênis leve e confortável. E esse seria o segredo. Mas o problema de você buscar sempre um tênis mais leve e confortável é que nem sempre esse tênis leve vai suprir as necessidades que o seu corpo precisa. Porque se você não tem uma técnica eficiente, você tá com um peso um pouco acima do que seria o legal pro seu corpo, quem vai suportar esse impacto, quem vai te ajudar a absorver essa porrada toda é o tênis. Então nem sempre escolha o tênis mais fino, mais leve, dependendo do seu peso. Mais uma vez, individualidade. A individualidade é que vai escolher o tênis, tá bom? Escolha um tênis com maior amortecimento, tá? Esse amortecimento vai diminuir o impacto nas suas articulações, no seu osso, na sua musculatura, nos seus tendões, tá bom? Mas o principal, além disso, de diminuir esse impacto, é você ter um ajuste correto da sua técnica, tá bom? O tênis muitas vezes é um supressor da técnica, né? O pessoal fala que, pô, você vai lá e compra esse tênis aqui se você tem o pé pronado. Pé pronado e versão, tá bom? Supinado e inversão do pé. Compra esse tênis que vai resolver os seus problemas, mas normalmente não é o tênis que vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é o ajuste da técnica, o fortalecimento do seu corpo, tá bom? Isso é que vai resolver o seu problema. O tênis nada mais é, como eu já falei, algo para proteger o seu pé de eventual asfalto quente, de pedra, de coisas que possam ter na rua onde você vai correr. Lógico, a gente tem os tênis específicos, como os tênis de trail. Os tênis que você vai para a patrilha, pô, precisa de um tênis com uma trava um pouco maior, certo? Para segurar a onda nas descidas e tudo mais. Lógico, é bem diferente um tênis desse do que um tênis liso, ok? Onde quase não tem trava, quase não tem nada. É bem específico para o terreno que você vai correr. Então você vai escolher o tênis de acordo com o terreno que você vai correr, tá bom? Tá vendo aqui do lado daqui, ó? Pô, esse aqui, olha esse tênis aqui com maravilha, amortece que é uma beleza. Pois é, esse aqui é excelente para mim para eu ficar caminhando o dia inteiro quando eu estou dando aula em academia e tudo mais. Eu gosto dele porque ele tem esse drop um pouco mais elevado. Isso favorece para quando você está parado, dá uma aliviada nas costas, alivia a coluna e tudo mais. É interessante, mas para a corrida não há necessidade de um drop tão alto, já que eu não sou um corredor de retropé. Eu não preciso do amortecimento desse impacto aqui, pá, para cair e sair. Eu já caio direto aqui na frente. Então eu não necessito disso e acaba que ele se torna um tênis muito pesado para a minha corrida. Pô, mas é muita tecnologia, é muita coisa. É, tecnologia é para caceta, mas não tem nada mais tecnológico do que o seu pé que evoluiu milhares de anos, tá bom? Essa tecnologia com o seu pé, das gerações anteriores que ele veio evoluindo, tem que ser utilizado, tem que ser treinado. Você tem que treinar a mecânica do seu movimento, tá bom? Você tem que reaprender. Não basta você chegar e ver, pô, então correr de antepé é melhor. É, é melhor. Mas se você não ajeitar o seu quadril, se você não ajeitar a sua posição no seu corpo, correr de antepé pode ser tão lesivo quanto correr de retropé. Então, lembre-se que a técnica de corrida não é só a entrada do pé. É um todo, é um geral que você tem que modificar. Você modifica o movimento, você tem que modificar também o fortalecimento do seu corpo, porque senão você vai gerar um estresse. Diferente do seu organismo e vai, tipo, não haver algum tipo de lesão, tá bom? Ou seja, lembre-se, correr é um total, é um global, é um geral. Não adianta você só escolher um tênis por conta disso ou por conta daquilo, que isso não vai resolver os seus problemas. Mas, lógico, possuem tênis que tem uma base um pouco mais... Deixa eu pegar esse aqui, novamente. Esse aqui, um tênis minimalista com um drop mais baixo, onde ele, ele é menos macio. Ele é um tênis mais estável, onde o meu pé vai bater no chão, ele não vai desestabilizar por conta dele ser mais rígido, tá? Tem tudo isso. E isso você tem que ver como que o seu tornozelo se comporta durante a corrida. Se você tem um fortalecimento nesse tornozelo, se você tem uma estabilidade de tornozelo ou se o seu tornozelo é estável. Se o seu tornozelo é estável, você tem que escolher um tênis mais estável, tá bom? Se você escolhe um tênis muito macio, ele acaba que fica muito estável a cada pisada. Mas também você tem que pensar como é que o seu pé está entrando. Se está entrando com calcanhar, se está entrando na ponta do pé. Se está entrando com o corpo mais atrás, mais à frente, como é que está esse negócio. Ou seja, é um todo. Não adianta eu chegar para você e falar Compre esse tênis, que esse tênis é o melhor. Porque eu tenho que saber como é que está o seu corpo, como é que está o seu peso, como é que está a sua técnica, como é que você está se comportando durante a corrida. São vários ajustes. Quando você estiver com um ajuste certinho, fino, cara, você vai estar correndo descalço. Aí é só pensar no tênis para justamente proteger o seu pé do asfalto quente. Beleza? Espero que eu tenha colaborado aí com você. Se você curtiu, se você gostou das minhas ideias, continue me seguindo. Ah, sim! Para quem perguntou qual tênis eu uso, para curiosidade. Beleza? Esse aqui foi o que eu fiz na minha última maratona. Tá bom? Um Piri Zoom. Ele tem um drop quase zero. Mesma diferença. Esse daqui, cadê? É o que eu gosto de correr minhas meias maratonas. Tá bom? O DS Race é um tênis bem leve, por isso que eu gosto dele. E, é, ótimo. Corro minhas minhas maratonas. Meus 70.3 eu faço com ele. Meus 100 quilômetros eu fiz com o Piri Zoom também. Só que aí já foi esse Piri Zoom aqui. Tá? Ele tem um pouco mais de amortecimento. Ele é um pouco mais grossinho e também um pouco mais pesado. Mas como foram 100 quilômetros, por isso que eu acabei escolhendo ele. Um tênis um pouco mais pesado, porém com amortecimento maior. Porque você sabe, você vai correndo, vai cansando, a técnica vai modificando. E para aí diminuir o impacto, a gente pega um pouquinho mais grosso. Tá bom? Esses são basicamente os tênis que eu uso. Ainda tem vários outros que eu uso também, que eu vou alternando. Porque é sempre bom você alternar os tênis. E, como eu falei, e como você deve ter visto, né? Meus tênis são todos sujos. Eu não costumo lavar meus tênis de corrida. Porque se você lava o tênis, você pode passar um pano, pode passar uma água. Você passa sabão, alguma coisa do tipo. Isso acaba entrando na espuma aqui. Acaba enrijecendo isso que era para ser o amortecimento. E acaba ressecando. E com isso diminui a vida útil do seu tênis. Tá? Por isso que basicamente meus tênis de corrida, eu não lavo. O máximo é a gente taca aquele negocinho para tirar o chulé. Tá? Para ficar tranquilo. Para não ficar aquele cheiro também, que meu Deus do céu, ninguém merece. Tá bom? E basicamente os outros tênis, passear, academia, caminhar, correr não. Ok? Fiquem bem. Continue me seguindo. Qualquer coisa, clica aqui, clica aqui embaixo. Vamos junto. Lado a lado. Uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Tchau.